E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como colocar vários cheats no jogo Days Gone. Entre eles tem vai haver o Infinite Ammo, No Reload, Infinite Bandages, Max Items, Infinite Credits, Ignorar o limite de fabricação do Molotov, entre outros né, pra vocês se divertirem à vontade e sem estresse. Primeiramente, pessoal, vocês vão ter que ativar o jailbreak, o RAM do PS4 de vocês, através do navegador. Eu uso o Allasif, se vocês quiserem pegar o DNS, eu vou deixar aí na descrição, ou vocês podem ir no Twitter do Allasif, lá pegar o DNS, colocar na configuração de rede e automaticamente ele, quando vocês entrarem no navegador internet, ele já vai exibir a página, o menu do Allasif, ok? O mais indicado é que vocês abram o seu navegador e fechem as janelas e vão em configurações e excluam os cookies e limpar dados de sites, pois vai voltar e entrar novamente. Então, vocês vão esperar até ele gravar o cache, né? O cache. Após isso, aqui no menu, vocês vão entrar na firme e atual de vocês, eu atualmente estou usando a 6.72, se vocês estiverem usando a 5.05, só aí na primeira aba aqui. Então, é só clicar em mira. Então, é isso aí, pessoal. Deal Break ativado. Vocês podem excluir tudo e sai com o botão PS. Daí, é só entrar no seu jogo. Então, pessoal, assim que iniciar o jogo, vocês vão apertar o botão PS. E vão entrar no seu navegador novamente. Aqui vocês vão entrar em PS4 RTS. Após isso, entre na WebRTE da sua firmware. Ok, PS4 Trainer, ativado. Daí, vocês vão voltar ao jogo de vocês. E a outra parte será feita no computador. Então, pessoal, aqui no computador, vocês vão abrir a página do PS4 Trainer. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, para vocês adentrarem. Então, aqui na primeira aba, vocês vão colocar o IP do PS4 de vocês. Então, vocês vão até Configurações, Sistema e Informações do Sistema. Copie o IP, é só colar nessa primeira aba. Aqui embaixo, em Search, vocês vão procurar o jogo de vocês. Então, é só clicar em cima. Então, veja que aqui tem vários cheats, né? Infinite Amo, Botless Clip, que é o No Reload, Infinite Bandage, Max Itens, assim por diante. Então, só para testa, eu vou ativar todos aqui. Então, pessoal, após ativar os cheats no computador, ou se vocês usarem o Android, também podem ativar por lá. Pode só verificar se estão funcionando. 30 de munição e não sai. Aqui no Molotov, vocês podem fabricar o quanto quiserem, que não há limites, ok? Mesma coisa para a bomba caseira. Mesma coisa para as distrações. Curativo. Podem usar também o coquetel de saúde à vontade. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, deixem o seu like aí. Compartilhem com o pessoal que tem dúvidas. Inscreva-se no canal para fortalecer, beleza? E até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.